Pega o trem, vem pro bairro Ser feliz sem disfarce Tudo bem, tudo vale Só nos resta sorrir e dançar em paz Vem cá, meu bem, me dê a mão Vamos jogar nesse salão Ainda bem que você chegou Vem cá, te quero Um brinde, eu vire só nós dois Vem cá, te quero